O Ney e a Valéria são de Goiás, se conhecem há muitos anos e há 20 anos estão aqui na capital, aqui em Brasília. Já participaram de várias casacor e nesse ano, 2019, resolveram fazer um espaço a quatro mãos. Eles uniram, então, duas áreas, transformaram num único loft, que é uma grande homenagem também à capital. Como é que a gente pode ler essa homenagem à capital do Brasil, à Brasília, nesse espaço que vocês usaram? Eu falo que a Brasília é inspiradora. Eu todo dia saio da minha casa, eu pego a esplanada, para mim, assim, um privilégio. Então, nós homenageamos Brasília com o nome Casa da Casa Capital, mostrando que a nossa casa também é o que a gente vive lá fora, é o espaço urbano. No espaço, a gente fez um layout bem centralizado, usamos bastante peças de design, convidamos a artista plástica Valéria Pena, foi ela que deu para a gente uma consultoria em relação a todas as obras de arte que estão no nosso espaço, que são de artistas de Brasília. E das peças de design, o que você resolveu trazer para cá e o que é que você homenageia esse ano? Bom, esse ano, a gente fizemos uma parceria com a Hill House, né? E usamos praticamente todo o mobiliário do Jader Almeida. Quando você pensa numa cozinha aberta como essa, Ney, o que você acha que é o mais eficiente, eficaz para um convívio cotidiano numa casa? Eu sempre falo para o cliente que a cozinha, para mim, é o coração da casa. Eu não sei se é por causa da minha origem, em Goiânia, que todo mundo entrava pela cozinha, todo mundo comia dentro da cozinha, então isso é cultural também, né? Então, faz parte. Agora, com a evolução, com a tecnologia, tudo ficou mais... O design evoluiu e as pessoas estão em volta, né? Hoje, você não tem mais aquele serviço. Então, hoje, você abre a sua cozinha, ou ela é totalmente integrada, ou fazendo que ela se integre, e tem essa versão de fechar e abrir, né? Mas é sempre presente no ambiente social da casa. Aqui a gente tem uma situação em que a bancada está ocupada pelo fogão e tem uma área de refeições aqui. Vocês optaram por colocar a cuba lá atrás. Aqui vocês selecionaram a peça que é nova da DECA, que foi lançada em 2019, que é essa peça de inox com a torneira que sobe e desce. Isso é invisível. A torneira invisível. E sobe. Ela tem um diferencial, que é essa borda elevada, tem uma lateral que você possa fazer um apoio para os pratos. Ela é cheia de acessórios. A torneira levanta, tem vários compartimentos, as válvulas são quadradas, que isso é uma novidade, né? Nossas válvulas sempre foram redondas. Então, isso já é uma pegada mais italiana da DECA, né? Agora, tem uma coisa de layout muito interessante. Você tem uma cama que fica assistindo o tempo todo a essas imagens. Então, como é que você pensou, em termos de layout, essa história? A ideia de ter essa cama voltada para o painel é a contemplação, né? Então, você está dentro do ambiente interno, mas ao mesmo tempo você tem que ter um ambiente externo lá fora. E esse palco que é o banheiro? Esse palco é onde nós vivemos, né? Então, eu acho que essa é a ideia. E a pessoa pode tirar suas próprias conclusões, suas interpretações. Aqui vocês fazem um mix. Vocês têm metais pretos, vocês têm metais inox, vocês têm louça branca, você tem a louça marrom, grafite. Então, isso pode? Acho que tudo pode. Eu gosto dessa coisa mais misturada, mais eclética, desde que tenha harmonia, né? Acho que tudo pode, desde que tenha harmonia. Aqui a gente tem um equilíbrio entre as peças, inclusive, entre a peça que é adujada, com o aparador que também foi desenhado. E aí, é tudo muito leve, a peça dele é leve. Então, a gente tentou fazer também, não só essa arquitetura interna leve, exatamente para não concorrer com o imobiliário, que é muito leve, muito delicado, né? E os espelhos se movem? São os brises de espelho, é mais uma brincadeira, para essa sensação mais lúdica, né? Para quem caminha, então você vai caminhando, tem essa sensação de várias imagens. Então, assim, é uma interação com o público também. Casa Corpo, para mim, é um show, para começar. A gente não vende, eu sempre falo, Casa Corpo, a gente não vai vender aquilo que é real, é vender sonho. Quando você vê uma pessoa entrando no seu espaço e depara com um elemento que interage com ele, eu acho que é o que você fala, não, então tá legal. E aí Legenda Adriana Zanotto